A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando o nosso estudo, esse envolvimento com Paulo de Tarso, quanta coisa tem pra gente aprender com Paulo, com Pedro, com tantos envolvidos, como devemos fazer, como não devemos agir, ou seja, esse livro é um manual para o cristão, para o espírita, para o comportamento na casa espírita, para a condução da casa espírita. Nós temos realmente esse documento aqui, que está nesse livro Paulo Estevam, brilhante. Que cada um de nós faça bom uso, que cada um de nós se inspire no Paulo, se inspire nele como sendo um homem que veio realmente de uma confusão, onde ele não, apesar de ser religioso, ele não compreendia o que era a religiosidade. E agora ele está tendo essa visão ampla, porque ele está tendo uma visão de futuro, de progresso e promoção espiritual. Então nós estamos no capítulo 5, onde é uma grande luta para a divulgação do Evangelho. Nós estamos na página 3, 4, 5. Ele está conversando, ele está conversando com Pedro, sobre essas questões que, essas confusões todas, né, de pegar situações da religião judaica, né, como a circuncisão, e que querem implantar nessa nova religião, nesse cristianismo. Então o Pedro está ponderando as situações e nessa conversa com o Paulo, o Emmanuel escreve o seguinte, que Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto, ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de ideal, considerou. advirto, então, que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. É muito interessante que nesse momento aqui, é um momento extremamente delicado, tá, de grande ensinamento. Porque quando se injeta dinheiro, se injeta ideias, então que a gente fique, que a gente organize as nossas ideias, que a gente saiba avaliar quando alguém ou alguma empresa, alguma situação, for injetar dinheiro na casa espírita. A gente tem que saber, né, porque geralmente quando se injeta dinheiro, se injetam ideias. Então, eles estavam querendo aceitar algumas ideias da religião judaica, por quê? Porque os próprios judeus estavam mantendo essa casa do caminho, porque tinha mais de 100 pessoas doentes que eles estavam cuidando ali, né, então acabava cedendo. E o Paulo agora veio falando o seguinte, bom, então a casa tem que viver dos próprios recursos. É muito interessante esse momento aqui de grande ensinamento. Ele diz, Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para renda indispensável, cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentado. Então, ele vem falando que precisaria produzir recursos próprios para não ficar dependendo do dinheiro de outras pessoas as quais queriam colocar ideias. E aí ele diz, a produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio da minha vida. Então, é um grande ensinamento que ele está dizendo aqui, né, nós temos que produzir, nós não podemos ficar apenas pedindo. E ele diz essa frase aqui, muito interessante, olha, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. Então, nós precisamos promover essa cooperação, porque ela, a cooperação em si, nos traz a paz tão desejada, né. E aí, ele fala que essa é a única maneira que ele vê. Então, Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas, pelas dificuldades que pareciam não ter fim. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria resolver grandes problemas de nossa vida. O filho de Zebedeu, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou, por sua vez, o assunto objetando. Mas o dinheiro, onde encontrar os fundos e dispensários ao grandioso empreendimento? Paulo entrou em profunda meditação e esclareceu. O mestre auxiliar nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos, em todo o seu transcurso, a expensas do nosso trabalho. Eu, Tecelão. Ele, Oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nossos esforços. E recolheríamos as dádivas por toda a parte, conscientes de que, se temos trabalho pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria a estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável às edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Estava esboçado, assim, o programa que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. No seu desempenho, teria de sofrer as mais cruéis acusações. Mas, no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém, até o fim da sua existência terrestre. Ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou, dizendo como ouvido, Sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Fato pouco vulgar na sua vida, Paulo tinha os olhos rasos de pranto, fitou o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador e murmurou, não farei mais que o meu dever. Nunca poderei esquecer que Estevão saiu dos catres desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio. Todos estavam extremamente sensibilizados. Barnabé comentou a ideia com entusiasmo e enriqueceu o plano de numerosos pormenores. Nesta noite, os dedicados discípulos do Cristo sonharam com a independência do Evangelho em Jerusalém, com a emancipação da Igreja, isenta das absurdas imposições da sinagoga. Então, eles agora estão criando um mecanismo próprio para sair dessas imposições da sinagoga. No dia imediato, procedeu-se solenemente a circuncisão de Tito, sob a direção cuidadosa de Tiago e com profunda repugnância de Paulo de Tarso. As assembleias noturnas continuaram por mais de uma semana. Nas primeiras noites, preparando o terreno para advogar abertamente a causa da gentilidade, o ex-pescador de Carfarnaum solicitou aos representantes de Antioquia expusessem a impressão das visitas aos pagãos de Chipre. Panfilha, Pisídia e Licaônia. São os nomes diferentes, né? Mas é o nome das cidades de lá. Paulo, profundamente contrariado com as exigências aplicadas a Tito, pediu a Barnabé falar sem seu nome. O ex-levita de Chipre fez extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhe ouviam as referências ao extraordinário poder do Evangelho, entre aqueles que ainda não haviam exposado uma crença pura. Em seguida, atendendo ainda as observações de Paulo, Tito falou, profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos do Cristo e mostrando possuir formosos dons de profecia, fazendo-se admirar pelo próprio Tiago, que o abraçou mais de uma vez. Ao termo dos trabalhos, discutia-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. Paulo seguia os debates silencioso, admirando o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Então, nós estamos vendo aqui, que a gente aprenda com isso, quantos debates em torno de coisas sem necessidade. Quando o ex-pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu a palavra, fazendo a generosa e sábia exortação de que os atos dos apóstolos, capítulo 15, versículos 7 a 11, fornecessem notícias. E aí ele vai falando, né, irmãos, isso aí é o Pedro que está falando, né, o Pedro, aliás, como Emmanuel coloca aqui, o Pedro começou a falar de forma enérgica e serena. Irmãos, bem sabês que, de muito, de há muito, Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. No dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram, na praça pública de Jerusalém, para os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias quando a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestrava com os doutores do templo, frequentava a Casa dos Publicanos, tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento que não devemos esquecer é o da chegada do Evangelho no mundo, quando já possuímos a lei. Se o mestre Nolo trouxe amorosamente, com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos-nos nas tradições convencionais, e esquecendo o campo de trabalho? Não mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar nos filhos da lei, que somos nós, a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração por meio de quantos precederem o Cristo, na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Abandonar o gentil à própria sorte seria criar duro cativeiro, em vez de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentil, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um julgo que, intimamente, não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva contribuir ato obrigatório para quando se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino no Mestre, estendendo generosamente a nós e a eles também. Então, aqui, o Pedro tem uma posição de decisão, onde fica determinado que não vai impor a circuncisão aos cristãos. Porque Jesus, em nenhum momento, impôs isso. Em nenhum momento ele falou isso. E ele falou tudo. Ele exemplificou tudo. É esse entendimento que nós precisamos. Nós não precisamos inventar nada. Jesus falou, exemplificou. É apenas para que a gente coloque em prática os seus ensinamentos. Então, como o ensinamento de Jesus, a prática, só depende de cada um de nós, e o que a gente faz? Cria confusão para obrigar outros a fazerem algumas coisas, algumas práticas, e aí a gente volta mais uma vez apenas para as questões exteriores. Então, isso é um grande ensinamento para todos nós. E também é um ensinamento que o Pedro, ele, antes de tomar a decisão, ele ouviu cada parte, né? Ele cedeu. Esse ensinamento é muito interessante, né? É o grande ensinamento do líder. Que às vezes se faz necessário de ceder aqui para ganhar mais na frente. É esta mentalidade do mentor, esta mentalidade de Jesus. Que a gente aprenda com esse ensinamento. E continuando, o Emmanuel diz que A exortação de Pedro dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus. Referia-se também a um julgo que não podia suportar. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e bom senso indubitáveis. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito do gentil. Mais esperançado, o Paulo tomou a palavra pela primeira vez no conselho e, convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos, no que se referia à circuncisão. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os companheiros. Foi então que Tiago tomou a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo. Mas pediu três emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão, mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. O apóstolo dos gentios estava satisfeito. Era removido o maior obstáculo. No dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se as resoluções em pergaminho. Pedro providenciou para que cada irmão o levasse consigo uma carta, como prova das deliberações, em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Interpelado pelo ex-pescador, quando se achavam a sós sobre as impressões pessoais dos trabalhos, o ex-doutor de Jerusalém esclareceu com um sorriso. Em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representava um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionam, porquanto a idolatria e a luxúria são atos detestáveis para a vida particular de cada um. Quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Gente, esse ensinamento é incrível, né? Porque Jesus já falou, já tinha falado. Não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai é que é o importante, né? Então, o ritual, né? A questão da circuncisão naquele momento realmente não se faz necessário, porque Jesus não pregou isso, né? Da mesma forma que o próprio batismo, que isso vem, a igreja católica veio a se apoderar dessa situação e também muitas igrejas evangélicas, né? Então, agora, quanto às orientações do Tiago, que é da idolatria e a luxúria, a idolatria por uma questão mental, a luxúria por uma questão moral. Então, os atos que nos levam às questões morais, sim, essas devem ser combatidas na nossa intimidade, né? Então, continuando, Pedro sorriu e explicou a Paulo seus novos planos. Comentou esperançoso a ideia da coleta geral em favor da Igreja de Jerusalém e, evidenciando a peculiar prudência, falou preocupado. Paulo, o teu projeto de excursão e propaganda da Boa Nova, procurando angariar alguns recursos para a solução de nossos mais sérios encargos, causa-me justa satisfação. Entretanto, venho refletindo na situação da Igreja Antioquiana. Pelo que observei diviso, concluo que a instituição necessita de servidores dedicados que se substituam nos trabalhos constantes de cada dia. Tua ausência, ademais com Barnabé, trará dificuldades, caso não tomemos as providências precisas. Eis porque te ofereço a cooperação de dois companheiros devotados, que me têm substituído aqui nos encargos mais pesados. Trata-se de Silas e Barzabás, dois discípulos amigos da gentilidade e dos princípios liberais. De vez em quando, entram em desacordo com Tiago, como é natural, e segundo creio, serão ótimos auxiliares do teu programa. Então, é um ensinamento interessante aqui, porque o Pedro está designando mais duas pessoas para trabalhar com o Saulo, com o Paulo, mas dois trabalhadores que têm o mesmo pensamento, que comungam da mesma ideia. Porque nesse momento, ainda tem essa divisão. O Tiago quer colocar para essa nova religião, os cristãos, ele quer impor as orientações judaicas. E o Paulo, que já vem do meio dessa religião, sabendo que não são os rituais, não são as questões materiais que influenciam, mas sim as questões morais. Então, o Paulo está mais preocupado em se melhorar emocionalmente, principalmente moralmente, e a gente está vendo essa mudança dele sendo uma mudança concreta, quando ele era uma pessoa totalmente irraicível no início, e que agora ele é uma pessoa tranquila. E essa tranquilidade se deu a partir do momento do autoconhecimento e da meta que ele quer ser uma pessoa melhor. Então, nessa grande divisão que está nesse momento acontecendo entre Tiago e o próprio Paulo, o Pedro, com a sua sabedoria, ele consegue ceder naquilo que não implica na base mesmo do cristianismo. Então, nas questões que realmente vão fazer uma diferença nos ensinamentos do Cristo, o Pedro bate o pé e não cede. Nas questões que realmente não vão abalar, não vão de encontro às orientações de Jesus, ele então cede ensinando para a gente que vale a pena ceder quando não interfere nos ensinamentos de Jesus. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima.